Música É, Navy, foi difícil pra mim Pro meu pai largar o carro Não é tão fácil assim Quanta demora para me arrumar Foi o caminho todo reclamando Mas é superto A gente tá se traçando Tão fácil doar Que o jogo vai começar Dizem para a garota Seu valor é pra ninguém E o que ele cai Querido, eu não sei O chão tá lindo E a galera vibrante Todo mundo na seta E eu não reflige a gente Tô contigo quem O que me incomoda Todo mundo pulando E eu grudando Tão Tô de corrente e bola E em você tem que ver Te referência Sem te disser E entreguei a caranga Pro meu velho Tô de corrente e bola Eu vou com sua fé Sem você Eu curtiria Mas não sei Sem você Eu nunca digo Contigo Sem você O que era Acabatou Sem você O que tem Acabatou Sem você O que era Ruim Acabou Sem você Amém ComWhat Sem você Quem Estou Sem você Em De você, de você, de você. De você, de você tem mim. De você. Sei doce, sei doce, sei doce